Vou trazer para vocês aqui a melhor composição do super vilão, o wanted para você jogar mesmo sendo free player e conseguir avançar muito no jogo, estou entre os top 100 e vou trazer para vocês a melhores composições do jogo porque logo logo teremos PVP, teremos aeronave e teremos muitos novos conteúdos e eu vou deixar um spoiler exclusivo aqui para vocês e várias informações também porque eu estou traduzindo o jogo para português para melhor ajudar a gente e está ficando muito bom essa tradução, então eu já vou trazer várias informações aqui nesse vídeo, salve escamadinho, se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no gostinho, se inscreve no meu canal porque o YouTube já falou que 60% da galera que me assiste não está inscrito ainda porque só aqui você vê tudo do Super Vilões Labs e de todas as outras blockchain gamify que tem aí e bora na telinha do meu computador para mais esse super vídeo galera, então é o seguinte, primeiro de tudo a gente vai ver aí a composição tá, depois que eu falar para vocês as composições que dá para montar dentro do jogo e as melhores que podem ser utilizadas, eu vou trazer algumas informações para vocês do site, como por exemplo o meu inventário aqui, vou listar aqui uma NFT, vou tirar uma NFT do jogo, vou falar um pouco do sidekicks o que aconteceu nas corridas também, porque teve atualização, vou comentar da atualização aqui, mas tudo depois que eu mostrar para vocês a composição que eu jogo dentro do game e que me ajuda a avançar e vou trazer outras informações ali que vai ser lançada dentro do jogo também então primeiro de tudo, então bora lá galera, é o seguinte, vou puxar o joguinho na minha tela aqui e vamos destrinchar aqui o game primeira coisa que você precisa saber, porque que eu estou trabalhando na tradução do jogo, nós temos aqui, o jogo é originalmente feito na versão coreana tá e se você colocar em inglês o jogo, também tem alguns erros de traduções, alguns são até meio complicados, como por exemplo, este personagem aqui ó, Tomoy se você jogar com ele na versão em inglês e ver aqui o skill upgrade dele, diz que estuna todo mundo, mas não é stun tá a tradução original dele é, vou colocar em português aqui para vocês verem ó, a tradução original dele aqui do Tomoy é envenenamento então eu estou trazendo aqui a tradução em breve, vou fazer de tudo para entregar ela até o dia 13 que vai ter um novo update do jogo então vai ter todas as concordâncias de português certinho para vocês, vai ter todas as skills traduzidas diretamente da versão coreana para o português porque assim a gente não vai pegar informações erradas tá, porque as vezes o tradutor aí que deve jogar automaticamente deve colocar alguma tradução errada, então já fiquem com isso em mente, por enquanto algumas coisas tem sim tradução errada dentro do jogo mas depois vai ser lançada aí uma atualização com todas as traduções corretas que a gente está trabalhando e aí você vai poder jogar em português certinho agora vamos falar das composições tá para você sobreviver nos super vilões aqui, você sim em um determinado momento vai precisar de composição que te dá cura e te dá escudo tá são poucos os personagens que fazem isso no momento sem upgrade porque quando você começar a fazer o upgrade dos vilões aqui vai ter alguns vilões épicos e lendários que adicionam escudo, redução de dano, adicionam cura em determinados tipos de ataque mas para isso você tem que melhorar a skill aqui tá para isso acontecer tem que ter a melhoria da habilidade tá bom então você sim vai precisar fazer limite breaker dos personagens e para isso acontecer se esse limite breaker acontecer você vai ter que invocar muito mas muito bonequinho aqui cara então você vai ter que torrar suas paradas aí tá e logo logo terá mais conteúdos no jogo sendo adicionado já vou deixar um spoiler aqui então fica ligeiro que uma das coisas que vai ser adicionada você vai precisar muito de algo daqui tá dessa sumo desse sumons aqui você vai precisar muito de algo daqui eu não vou dizer o que é vou deixar o gostinho na sua boca já troquei uma ideia com a galera no chat aqui tá algumas pessoas aí já tá com a visão do que vai ser então acompanha meu canal porque logo logo eu vou poder dizer isso para todo mundo que vai ter uma atualização dia 13 aí como já muita gente já tá sabendo se tá acompanhando lá o discord eu sou moderador do discord então é só você entrar lá que você também fica sabendo dessas coisas aí alguns spoilerzinhos de antemão que a própria equipe vai dando então eu só posso dar spoiler do que a equipe dá spoiler depois eu posso trazer mais informações então tem que aguardar o update e logo logo a aeronave tá aqui para a gente também mas eu vou falar isso depois que a gente falar aqui da equipe tá então vamos lá eu estou jogando com dois personagens que dá escudo dois personagens que dá cura um personagem que me adiciona o combo e o outro personagem que dá um stun em até três inimigos tá então mesmo eu utilizando isso na fase que eu estou aqui ó na fase dois mil seiscentos e dez eu ainda não consigo passar esse boss porque ele aplica muito dando tá vendo o que eu posso fazer para me ajudar e eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que você podem mudar na sua composição para você ir avançando cada vez mais olha é capaz que eu consiga passar não ele aplicou dano duas vezes olha só me arrebentou aqui ó e aí eu não tive cura o suficiente tá porque mesmo assim o meu personagem os meus vilões aqui ainda não estão tão upados e o que eu posso fazer para mudar isso daí no momento no jogo eu já estou com todos os personagens que cura e que dá escudo então você vai precisar sim jogar com personagens raros e incomuns tá como por exemplo essa daqui é a rara que cria escudo tem outros raros aqui que tem bastante utilidade eu gosto muito dessa personagem aqui tá porque ela dá um poder de dano adicional aliás ela reduz o poder de dano do alvo tá ela vai reduzir o poder de ataque do inimigo então quer ver ó se eu adicionar ela no meu time no lugar da personagem que me dá combo ela vai reduzir o dano do boss isso pode ser que me ajude a avançar na fase tá só que depois depois eu vou precisar ali de um clear wave porque aparece muitos minions tá vendo ó já deu uma reduzida do dano do boss então esse boss não tá batendo mais a quantidade que bate antes agora é capaz que eu consiga passar ele se caso você trave você tem que fazer esse tipo de modificação no seu time pra você avançar tá vendo ó então eu vou avançar agora ó foi muito fácil até avançar tá vendo ó avancei beleza passei da fase posso continuar minha quest aqui tranquilamente mas o que que acontece agora olha só o tanto de minions que é sumonado aqui tá vendo ó esses minions vão me arrebentar então eu vou precisar de personagem de clear wave não tem jeito olha só aqui ó sumonou 7 mais o bozinho ali então eles vão começar a bater muito e ao chegar na quarta wave aqui de monstros eu não vou tancar então tá vendo ó eu já tô com baixo hp aqui então bem capaz que quando chegar na quarta wave aqui cada vez que esses monstros for ficando mais fortes eu não vou conseguir tancar então é nesse momento que você tem que começar a trocar alguns dos personagens aí eu aconselho você sempre trocar aquele personagem do clear wave que você coloca essa pra reduzir o dano no momento tá vendo ó morri no momento esse essa é a equipe mais comum tá no começo do jogo até uma fase ali 1800 2000 você consegue jogar com o time de clear wave que aí você mata todos os monstros que aí o que você pode utilizar você pode utilizar 4 samurais e a personagem lendária que eles dão que aumenta o crítico tá e se você der sorte e pegar a personagem que aumenta o dano crítico também é bom isso vai te ajudar bastante ou personagens do tipo desta daqui ó ela limpa a clear wave que é uma beleza porque ela aumenta o dano de habilidade dos vilões tá então eu vou colocar ela no meu time pra vocês verem como ela funciona na clear wave aqui tá não sei se só com ela eu vou conseguir avançar mas vamos fazer uma fezinha aqui ó ah eu acho que eu já vou passar aqui ó já passei só de ter mudado ela ali no meio da batalha e não deu nem tempo de mostrar ali do começo pra vocês mas olha só agora vamos ver se com ela aqui eu consigo matar esse boss e cada boss ali tem uma uma estrutura diferente por exemplo esse daqui ó eu tô até que tancando bem os ataques dele ele toma stun e é e dá um knockback nele pra trás um pouquinho ali ele é sempre empurrado pra trás então tem olha ó ele é capaz que eu morra aí passei deu sorte então agora eu consigo mostrar a clear wave pra vocês ali essa personagem que eu peguei lendária ela solta uma bolinha de música e ela bate muito quer ver ó vamos ver se ela vai soltar a bolinha de música agora ó ah não tá saindo eu tirei o efeito aqui calma aí eu desliguei o efeito pra não dar tanto lagzinho no emulador ó vamos ver o próximo ataque dela aqui vai aparecer a musiquinha ó uma bolinha de música na tela ó ó tá vendo ó a bolinha de música passando aqui então ela aplica além de aplicar muito dano ela aumenta o dano da skill tá ó stunou aqui então isso daí vai ajudar você muito o pro e aí agora eu vou falar da personagem de stun tá pra vocês entenderem a questão dessa personagem aqui de stun ela só começa a aplicar o stun quando ela tá level 3 ela aplica stun em 3 inimigos ela level 1 aplica stun em 1 inimigo só então quando você tiver com ela level 3 tiver feito limite break ela vai começar a te ajudar mais na wave porque aí ela deixa 3 monstros inimigos sem te atacar tá e dependendo do caso se estiver muito difícil pra você as batalhas você pode adicionar um outro personagem que aplica stun nós temos dois personagens aqui neste game que aplica stun tá um deles se eu não me engano é eu não lembro calma aí calma aí calma aí calma aí deixa eu ver ah essa menininha aqui ó lunatrix ela também aplica stun tá então você coloca ela ali junto com a essa do cabelinho colorido aqui que eu não lembro o nome dela a lex e as duas vai aplicar artordoamento tá e aí isso daqui é capaz que te ajude a você avançar mais no game tá porque dependendo do momento que encaixa a habilidade encaixa 2 segundos de um stun e depois mais 2 segundos do outro você fazendo o alvo ficar 4 segundos em stun tá então mas aí conforme você for upando também aí o limite breaker das habilidades dos seus vilões vai aumentando o tempo de stun e isso com certeza vai fazer você avançar mais na fase então você tem que ler ali as habilidades dos vilões e ir montando a composição de acordo com o estágio que você tá porque dependendo do estágio às vezes se você travar é só você mudar um boneco ou outro ali que ele já te ajuda a avançar mas a composição ideal é personagem de escudo que é o neonines e a lúcia personagem de cura que é a spark e a lumiel padrão que você vai precisar ó morri aqui de novo porque eu tô com a personagem essa daqui agora eu suíto ela pra personagem que reduz o dano do boss ali pra eu poder avançar né aí eu tenho que ir fazendo esse tipo de switch por mais que o jogo seja idol pra eu avançar nele eu tenho que estar jogando tá não adianta por mais que o jogo seja idol então ó agora eu vou conseguir passar mais tranquilamente e sim você vai precisar de um personagem de stun no começo do jogo pode ser alex ou a lunatrix porque os dois vão dar stun em um personagem só depois que você faz alex ali level 3 e faz o tear break dela você já consegue dar stun em 3 inimigos e pra você fazer o tear break você vai precisar do item dessa DG aqui ó quebrador de limites na operação quebrador de limites tá então deixo todas essas informações sobre composição aqui pra te ajudar muito no jogo de super vilões que muita coisa está por vir ainda e aí a galera que tiver abandonando depois vai se perguntar por que por que por que mas enfim se você tiver interessado você pode ficar nesse game que logo logo teremos a aeronave já vou mostrar aqui já vou falar um pouco da aeronave pra vocês porque o conteúdo da aeronave é onde provavelmente a gente vai começar pra capturar os nossos sidekicks tá e com esse sidekicks aí a gente vai conseguir se quiser até vender mas evoluir mais no jogo e depois disso daí a gente pode utilizar o sidekicks dentro do MMORPG que a Super Vilões Labs está produzindo tá isso é um cross nft então aqui ó foi mal aí o som altíssimo então está aqui ó eles já colocaram uma imagenzinha aqui da aeronave tá vendo ó e com a aeronave a gente vai conseguir capturar os nossos sidekicks ali provavelmente tá e eu poderia até dar mais spoilers aqui sobre as coisas da aeronave mas aí a equipe isso daqui ainda não soltou então não dá pra te falar sobre isso mas sim vai começar a te ajudar bastante quando esse conteúdo for lançado tá e aí você vai conseguir evoluir muito mais no jogo então dia 13 é a próxima atualização e aí você fica ligado tá só faltam três diazinhos aí para essa atualização sair demorou então deixo vocês com essas informações aqui e como eu disse já teve atualização dentro do jogo a gente está na versão 0.1.4 onde eles já adicionaram mais estágios a uma o level máximo da conta aumentou para 120 eles colocaram uma reward maior agora no idle offline então eles estão balanceando o jogo de acordo com as coisas que vão acontecendo e aí com certeza ali você capturando seus sidekicks se você quiser aí você pode retirar eles do jogo acredito eu que eles vão começar a adicionar esse tipo de conteúdo para galera que quiser retirar sidekicks do jogo como por exemplo eu já tenho vários sidekicks e eu vou sempre renovando o meu portfólio de sidekicks para eu atualizar atualizar o meu códex tá como por exemplo aqui meu códex já está no level 12 e aí eu sempre vou comprando um sidekicks novo e vendendo anterior para eu poder pegar aqui a recompensa tá vendo eu já peguei duas recompensas aqui como por exemplo do muscater então agora eu tiro ele do jogo vou lá vendo se alguém comprar eu recompro um outro ali para eu poder pegar o códex daquele bonequinho então eu vou retirar o meu muscater aqui de dentro do jogo ó só conectar o alet da petra passinho e aí você pode ficar retirando e colocando seus sidekicks não a hora que você quiser tá porque você precisa ali de 30 passes para retirar de dentro do jogo tá quando você compra um sidekick aqui ele já vai para dentro do jogo com o passe depois que você retira do jogo esse passe é perdido vou mostrar aqui para vocês ó para vocês verem que o seu sidekicks você vai aqui no sua fotinha de perfil armazenamento e aí aqui você tem acesso aos seus nfts e quando você traz de fora do jogo para dentro ele já vem com passe tá vendo ó para você retirar esse passe é consumido então preste atenção também que dependendo se o seu se você tiver importando nft sem o passe não vai conseguir retirar neste momento do jogo porque não tem esses passes aí para você remover demorou então eu vou colocar aqui a venda agora o meu muscaterzinho já tirei ele ó exportado com sucesso vou colocar aqui o king green também que eu já peguei aqui a recompensa dele e agora se eu quiser eu posso listar esses bonequinhos aqui esses sidekicks para vender e na próxima atualização a gente também vai já começar a utilizar aqui ó as nossas skins tá para galera que tá desde o começo aí desde que eu mostro o jogo para vocês se você quiser mais conteúdos aqui ó é só você escrever super vilém no meu youtube que vai aparecer diversos conteúdos para vocês demorou eu também tenho conteúdo te ensinando a listar não ao pau os seus bonecos ou comprar se você quiser a única coisa que vai precisar de uma carteira da petra e também ali um pouquinho de aptos para você poder pagar a taxa tá você vai precisar de apt para pagar a taxa e aí é muito simples você listar é só clicar em liste tem aqui ó e aí você pode vender no preço que você achar conveniente eu não dou recomendação financeira aqui demorou como eu comentei para vocês teve ali algumas mudanças também na corrida eu já trouxe um vídeo da corrida para vocês ó corrida do super vilão antes de sorteio do sidekicks aqui eu mostro o passo a passo da corrida para vocês e vale a pena você assistir esse vídeo para ficar por dentro da corrida e vir aqui na na aba de anúncios do super vilões lábis discord e ver o anúncio sobre a corrida tá porque aqui eles mostram para a gente como funciona a corrida eu vou traduzir um artigo que eles postaram no médium sobre a corrida recentemente falando sobre isso e aí depois eu vou colocar aqui no chat português então não esqueça a gente tem um site portu um chat português aqui para a gente trocar ideia se você quiser aprender mais sobre o jogo é só me chamar que eu sou moderador oficial aqui do super vilões lábis eu fico por aqui se você gostou desse conteúdo só que o dedão não gostinha valeu valeu até o próximo vídeo fui